Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Para quem está chegando agora, eu sou o comandante Robbins, esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas com enfoque profissional. E a nossa notícia de hoje é que Israel teria proposto um cessar-fogo de 60 dias para o Hamas na faixa de Gaza. Qual seria a contrapartida? O Hamas libertaria todos os 130 prisioneiros, que ainda os que estiverem vivos, os que não estiverem, eles devolveriam os corpos, paulatinamente. Então primeiro seriam devolvidos, seriam libertados aquelas que estão em condição de mais fragilidade, mais idosos, doentes, etc, crianças, depois mulheres, e aí vai. Seria uma coisa paulatina aí, até chegar nos mais jovens. No acordo, Israel também libertaria prisioneiros palestinos, que se encontram nas prisões israelenses. Bom, há diversas considerações a serem feitas com relação a isso. Já é um progresso. O acordo está sendo mediado pelo Qatar e pelo Egito. E ele ganhou força porque os familiares dos reféns invadiram o parlamento, o Knesset, e também fizeram manifestações em frente à casa do Netanyahu, foi uma manifestação ruidosa, enfim. A situação em Israel está bastante delicada. Há as pressões, existem as pressões americanas também, mas o Tribunal da África do Sul, ataques do Hezbollah ao norte, e por aí vai. Bom, estima-se que Israel tenha cerca de 130 reféns nas mãos do Hamas. Não se sabe se todos eles estão vivos. É uma boa possibilidade que alguns já tenham morrido em função dos combates, ou mesmo das próprias condições do cativeiro. Mas é meio complicado o Hamas atender isso, porque depois de 60 dias recomeçariam os combates. E, na verdade, os reféns são a grande moeda de troca que eles têm contra Israel. E a gente precisa lembrar uma coisa também. Saiu uma matéria na mídia americana esse final de semana dizendo que Israel não destruiu nem um terço do Hamas até o momento. Ou seja, pode ser bem menos ainda. Os israelenses falam que já descreveram mais de 60%. Difícil acreditar nisso daí. Quem tem esses números não teria proposto um cessar-fogo. A guerra vai muito mal para Israel. Essa aqui é a grande realidade. Mas vamos ver como é que as coisas vão evoluir nesse sentido. Porque uma pausa nos combates também é interessante para o Hamas, de vez que ele pode reconstruir suas linhas, reposicionar uma série de unidades e outras coisas aí. Agora, nós precisamos olhar o seguinte. Eu acho difícil o Hamas aceitar a entrega na íntegra dos reféns. Ele pode entregar aqueles que lhe dariam mais trabalho, os doentes, etc. Mas com certeza manteria os mais jovens e mais saudáveis, porque ele sabe que os reféns são o seu passaporte de sobrevivência nessa guerra. Agora, há uma possibilidade muito grande, caso esse acordo saia de uma trégua, de um cessar-fogo de 60 dias, das hostilidades cessarem de vez, pelo menos com relação a esse conflito. Porque até lá vão entrar uma série de coisas. A campanha americana engrena de uma vez. E a gente sempre tem que lembrar que a campanha americana é o que baliza toda essa crise. Então, se houver... Eu acredito que se sair um cessar-fogo de 60 dias, a coisa tende a se estabilizar. Falando em Estados Unidos. Olha, os Roots alegam ter atacado mais um navio de bandeira americana hoje. As autoridades dos Estados Unidos já dão como mortos os dois, Navy SEALs, que teriam desaparecido. Uma história bastante esquisita, que não foi muito bem contada. E agora os Estados Unidos estão pedindo o apoio da União Europeia para formar uma força naval multinacional para patrulhar aquela região. A situação ali é bastante complicada. Por quê? Porque embora alguns dos mísseis RUTIs disparados, RUTIs disparados até o momento, sejam mísseis já antigos, que podem ser jameados por guerra eletrônica, atacados por contramedidas, etc. E não provocam tantos danos, para as companhias de navegação é a mesma coisa. Se é atingido por um mísseis dos anos 60, por um mísseis ultramoderno, para quem é dono de uma companhia de navegação, o prejuízo é o mesmo. O preço do seguro vai lá para cima da mesma forma. Então eles já estão desistindo praticamente do Mar Vermelho. A operação dos Estados Unidos, mesmo com o apoio da Europa, seria efetiva? Há dúvidas a respeito disso também. Lógico, seria sim uma demonstração de prestígio e aumentar o moral dos Estados Unidos na região. Mas é pouco provável que obtenha resultados diferentes dos obtidos até o momento. Se os Estados Unidos quiserem se engajar na guerra do Iêmen, vai ser a maior bobagem que eles vão fazer. Ali eles precisariam de pelo menos um exército, 200 mil soldados, para conseguir pelo menos dar uma estabilizada na região. Duvido que eles estejam aí querendo mobilizar todo esse efetivo, ainda mais num ano eleitoral como esse. Então o mais provável, a melhor saída para os Estados Unidos é essa que eles estão fazendo, uma pressão muito grande em cima do Netanyahu. Ele está sofrendo uma pressão terrível, no sentido de encerrar as hostilidades, porque aí os ruts também baixariam as suas armas e a navegação voltaria ao Mar Vermelho. E nós temos que lembrar um outro caso também, que a pressão do Hezbollah sobre Israel no norte, sobre as populações do norte de Israel, também está sendo muito violenta. Então o que acontece? Essa economia do local está sofrendo, o Hezbollah já avisou que eles não vão retrair a força Hadvan, eles têm a força Hadvan ali, que teria que retrair para o Rio Litânia, a 40 quilômetros ao norte, o que deixaria Israel com uma certa margem de segurança das armas de médio alcance do Hezbollah, mas é improvável que eles façam isso. Agora, se esse cessar-fogo sair em Gaza, Israel tem mais fôlego para atacar o Hezbollah, o que não quer dizer também que eles vão obter grandes resultados. Para ter algum resultado efetivo sobre o Hezbollah, Israel teria que entrar no Líbano. É extremamente temeroso, é altamente desaconselhável que não se faça isso. Eu penso assim, e toda guerra na verdade acaba caindo nisso, se você não sabe o que fazer, tem dúvidas sobre o que é melhor a ser feito, o risco é alto, então não faça nada, porque a possibilidade de você fazer alguma coisa, essa coisa ser uma besteira, é muito grande. A gente vê vários casos aí. Zelensky na Ucrânia, a própria operação em Gaza de Israel, que saiu dos limites, e por aí vai. Eu acho que o Líbano seria um outro desastre para Israel. Não sei. se Benjamin Netanyahu vai ter apetite para essas operações aí, até porque a gente sabe que eles estão perdendo muita gente em Gaza, as baixas de Israel são violentas em Gaza, e no Líbano a coisa seria muito pior, porque o Hezbollah é muito maior e mais bem armado do que o Hamas. Mas dado o fato de que essas negociações estão em curso, eu acredito que nós podemos ter alguma esperança de dias não tão ruins.